Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Kiss. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, preste atenção porque esse assunto vai cair na provinha da Brigada do Rio Grande do Sul. É um tema quente e que a Banca Fundatec adora. Legal? Então vamos lá! Sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e no direto ao ponto. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Já pegou, né? Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então tá aí, família. Conforme o prometido. Correção do Quis, juros simples, Brigada Rio Grande do Sul. Vamos lá! Tá aqui o probleminha. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha. É aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é a jogada aqui? Sublinhar para interpretar. Então, primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Então vamos lá! Aplicando aí a primeira técnica. Pra cima deles, ó. Para render juros de R$ 360,00, um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado durante um semestre. A qual taxa mensal? Vamos lá! Qual é a jogada aqui, família? Primeira coisa que o aluno já fica bugado aqui. Pô, Marcão, como é que eu vou saber que é juros simples? E como é que eu vou saber que é juros compostos? Vamos lá! Para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, quando ele fala ali em um semestre, um semestre. Então, juros simples é igual aos juros compostos. Ele não precisa falar na questão. Porque tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. E no final vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo rendimento. Claro que a gente vai levar isso daí para o lado mais fácil, que é o lado dos juros simples. Legal? Então, vamos lá! Qual é a formulazinha dos juros simples? É só você não inventar. Juros simples é só fazer o trivial. É só você fazer o básico. Vamos lá! Primeira coisa. Qual é a formulazinha que nós usamos para resolver problemas sobre juros simples? É essa daqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Só isso. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria CIT sobre 100? Capital, taxa e tempo. CIT, capital, taxa e tempo. Acabou! Lembrou da fórmula? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai substituir os valores que ele está te dando ali no probleminha. Ó, juros. Qual foi o valor dos juros dessa aplicação? Os juros foram de 360 reais. Aí você vai substituir. 360 vai ser igual. O capital, qual foi o capital aplicado? 3 mil vezes a taxa que eu não sei, que é a pergunta do problema, vezes o tempo. Aí ele falou que essa aplicação durou um semestre. Mas aí qual é a malandragem? Se eu colocar o 1 aqui, eu vou achar a taxa semestral. Só que ele está pedindo a taxa o quê? Mensal. Então eu vou converter o tempo. Tá? A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade para eu poder aplicar a fórmula. Então como eu quero a taxa mensal, o tempo não pode estar em semestre. O tempo tem que estar em meses. Então sabemos, né, que um semestre tem o quê? Seis meses. Então vai ficar aqui, ó. No lugar do T de tempo, eu coloco o seis. Isso tudo dividido por quanto, família? Por cem. Acabou. Marcão, repete. Beleza. Se eu coloco ali o 1 de um semestre, eu vou achar a taxa semestral. Só que ele está pedindo a taxa mensal. Então eu tenho que mexer no tempo. Um semestre equivale a quantos meses? Seis. Por isso que eu coloquei o seis aqui. Legal? Agora sim. Simbora. Aparamos aí as arestas. Simbora. Agora o que o tio Marcão vai fazer? Eu vou cortar aqui os zeros, ó. Pou. Pou. Organizando a bagunça, ó. Tudo lindo, ó. Vai ficar 360. É igual a 30 vezes i. Vezes seis. 360. Vai ser igual a 180 i. Olha que lindo. i vai ser igual a 360 dividido por 180. Facão no zero, ó. Pou. Pou. i vai ser igual a 36 dividido por 18. 36 dividido por 18 vai dar 2. 2 o quê? 2% aumenta. 3% aumenta. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B de beleza Marcão. Eu entendi essa questão. e finalizamos aqui a correção do QIS. Mas não vá embora. Por quê? Você que está se preparando para a Brigada, né? Do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, né? A PM aí do Rio Grande do Sul. lançamos um curso específico para esse concurso. E o nosso curso está completasso. Tudo o que você precisa para detonar na parte de matemática, tá? Além de toda a parte teórica, que já tem bastante, né? Inúmeros exercícios, né? Já tem bastante exercícios. Nós estamos te dando nesse curso três bônus, ó. Quais seriam esses três bônus, né? Simulados, um e-book, né? A gente vai estar te dando ali um simulado, um e-book. E o dobro do prazo de acesso. Ao invés de seis, você vai estar levando aí um ano de acesso. Realmente esse bônus é incalculável. Então, se fôssemos cobrar por tudo isso, você já está falando, Marcão, quanto custa? Qual é o valor? Não sei o quê. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 997,00. Até anotei aqui, ó. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 19,78,00 ou R$ 1,97,00 à vista. Valor promocional. E você não pode perder essa oportunidade, porque a sua aprovação está aqui. Resumindo a parada, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui na Elite. você vai encontrar no grupo dos 5%, tá? No nosso conteúdo pago, né? O grupo dos 5% é o nosso conteúdo pago. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Onde você vai ter acesso ao método na íntegra, vai ter um direcionamento, né? E vai ter tudo ali bonitinho para você arrebentar no dia da prova. Legal? O Júnior está colocando aí no chat o link do curso. É só você clicar e adquirir agora mesmo o seu curso da Brigada. Vou colocar aqui também o telefone dele. 021-9702-99443. Legal? É só adicionar e mandar Eu quero Brigada Rio Grande do Sul. Beleza? Está aqui as minhas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Vai lá que a gente bate um papinho. Beleza? Aí família, é isso aí. Encerramos aqui a correção do quiz. Muito obrigado pela sua participação. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação. Todo dia tem conteúdo gratuito aqui no canal. Deixe aí o seu likezinho. Isso é muito importante. E caso você não esteja inscrito inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui. Para passar. Valeu família. Um abraço.